Salve galera! Beleza? Eu sou o Alex e hoje nós estamos aqui para mais um incrível episódio da série que estamos passando cagada, sai de tiro, hard sobs Mano o que que foi isso cara? Eu vi que a ti era aqui perto, e eu tava dando uma olhada galera aqui perto dessa casa E olha só o que eu encontrei, pra quem não sabe, isso aqui simplesmente é um cartucho dessa arma lindita, a famosa escardoada Pra quem conhece aí já sabe o porquê que essa arma é tão totosa, e eu tava vendo aqui que ela dá exatamente 18% de dano Então além dessa... Tem alguém ali embaixo, além dessa sniper que eu tenho aqui entre aspas, eu posso usar a Scar, peraí que eu vi alguém ali do lado cara Já tá valendo matar, ai meu deus, apareceu mais pessoas, ai zumbi não, eu tenho que cercar ele mano, eu terceiro que você tem um tiro Batei! Uhuhu! Batei! Caraca! Que arma boa! Deixa eu lutear ele rapidinho, deixa eu ver o que ele tem de bom Ai mano, um creeper, sai pra lá creeper Calma, tem ninguém olhando? Tem ninguém olhando, vamos lutear ele então, o que que ele tinha de bom aqui? Mochila? Mano ele tinha muita mochila boa, vou pegar as mochilas dele e tudo MOLTOV! Caralho de olho aqui, vou lutear tudo que ele tem, vamos ver se ele tem coisa boa Bandagem, APS eu já tenho, eu tô ficando parado, cara, não posso ficar assim Beleza, o melo já foi Cadê, 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 cadê famas? Famas, ele tinha bola de famas! Sai pra lá zumbi, sai pra lá Mano, bom demais cara, bom demais Cadê APS, Glock Mano, ele tinha picareta de diamante cara, isso aqui é bom pra gente fazer um bunker pra gente Tá, eu acho que eu não tô esquecendo nada Acho que eu já peguei tudo Só vou dar uma olhadinha aqui, nessas mochilas que ele tinha Deixa eu ver um lugar seguro que eu possa ficar Caramba mano, o pior que eu só tenho agora é 5 balas dessa Sniper Em cima Em cima da casa Calma, que eu vou sair daqui, tô gastando bala desse cara à toa Ele é boa, mas também é uma Alpe da vida pra conseguir acertar dessa longa distância Vamos sair daqui rapidinho que eu preciso ver o loot do melo Calma, calma, calma Vamos ver o lugar que dá pra ficar seguro aqui Aqui tá bom, aqui tá bom, aqui tem até água, maravilha, glória Água Ai meu Deus, que sufoco, tá, vamos ver o que o melo tinha de bom aqui pra gente Ele tinha um rank militar que tá vazio Ele tinha um militar vestimento que também tava vazio Ele não tinha nada? Ué Será que eu deixei algum item com ele? Esse aqui reduz 30% de dano É, eu tô com o mesmo Mesma coisa, deixa eu ver Máximo de mil, máximo de 800 Essa aqui é melhor ainda, mano, que a minha Não dá 30%, né? É, melhor ainda que a minha Foi de bola Mas ele tinha só isso, pelo visto Calma aí que eu tenho que dar mais uma olhadinha Tá, por enquanto eu acho que tá bom Ele tinha molotov, cara E igual eu falei pra vocês Ele tinha bala de famas Eu tenho uma famas aqui Cadê eu tenho certeza que eu tenho uma famas Aqui ó, famas, ó Ele tem bala de famas Vou recargar minha famas aqui, famas é linda demais Só que ela dá 13 de efeito 13% Dá até pra mim guardar essa pistola E parar de usar ela, tá ligado? Dá pra mim usar, tipo, ó Essa Uzi Dá pra mim usar Sniper E essas outras aqui Eu acho que eu vou ter que usar esse kit na final, galera De verdade Porque eu acho que eu não vou ter tempo mais Eu tô pensando em ir na estação terroviária hoje Só que eu acho que é muito Tem um buracão aqui É, mas não é o que a gente precisa, velho A gente tem que achar O... O avião mesmo Acho que é o... É o point É, se a gente achar o avião A gente acha a entrada do túnel, né? Digamos assim Sim, sim, sim Tem dois caras ali, rapaziada O problema é Cadê esse avião? Caramba, tem dois ali, mano Eles estão em time Cadê o avião? A gente acha Cadê o avião? Mano, eles estão em time, cara Mano, é só eu que eu tô sozinho nessa bagaça Big e vaca tá junto E o... Ai, meu Deus Não, não me entrega, não me entrega, não Vambora, vai mandar a volta Meus amigos, só eu que eu tô sozinho Eu deveria ter feito time com o Melo, né? Eu sou burro, eu matei ele Tudo bem, o que eu posso fazer, galera? Eu tava em busca de encontrar A estação ferroviária Porque lá eu tô ligado Que tem muito loot bom Lá é o lugar nice de loot Só que pra encontrar ela Eu acho que ela ficava Naquele lugar que eu tava Só que eu não me lembro agora onde era Nossa, eu tô muito confuso, cara É muita coisa pra pensar ao mesmo tempo Fora que agora eu vou ter que brigar contra times, né? Não é só contra solo É times Porque o Droidack e o Romano estão juntos E o Big e o Vaca, pelo visto Que a gente acabou de ver Eles estão juntos também Ai, o Midas dá de cara com um deles Olha lá, eu tenho lá em cima da casa Ai, meu Deus Mirando em mim Pensa logo Era aqui, ó Calma, encontramos Ai, mas aqui não tem loot nenhum Tem sim Era isso aqui que eu tava precisando Pra quem não sabe, galera Isso aqui é nada mais, nada menos Ué, não é lugar secreto? Ai, é lugar secreto sim Ai, eu tô com fome Calma Aqui Tá, tomara que isso aqui serva como comida Eu devia ter pego mais, né, mano Tô com pouquíssimo Vou ter que lutear aquele avião de novo Tá, voltou Serva como comida também, por favor Serviu Maravilha Mano, nem sei o que que é isso aqui, cara Só tô pegando Será que é de comida? Ai, que susto, cara Mano, o esqueleto é loot, cara Que isso Aqui, ó É bem aqui, galera Só que tem que tomar um pouco de cuidado Aqui, ó Aqui, ó É bem aqui Encontrei Encontrei Mano, eles estão brigando ali, véi Cadê o lugar secreto que fica, mano? É aqui, eu tenho certeza que é aqui Da estação ferroviária A PS já tem a PS Ah, não O esqueleto Não me entrega, não O esqueleto Me fala onde eu tô Dois contra um Ai, meu Deus Cadê meu kit agora? E os caras tão brigando ali Se eles me encontraram, eu tô lascado Cadê meu kit? Achei Beleza Segura Ok Acho que era aqui, não era? Beleza, vamos ficar em silêncio Eu acho que era aqui Ali, ó É aqui mesmo Ai, eu não peguei a picareta do Melo Tem alguém perto? Eu vou ter que quebrar na mão Ai, que sufoco Cara, eles tão trocando bala roda ali, mano Eles tão brigando entre time Eu vou ter que esperar, galera Na hora que morrer um deles ali Eu vou ter que chegar e plau Porque os caras tão em time, mano Se eu for lá sozinho, eu vou me ferrar Era esse o lugar que eu queria vir, mano Será que vai ter algo secreto aqui? Não tem nada Mentira que eu vim aqui à toa Na estação ferroviária Eu jurava que esse lugar Era o lugar de loot bom, mano Os caras tão brigando louco ali Não era aqui o lugar bom? Nossa Tá Não é aqui Nossa, eu perdi tempo à toa Eu poderia ter ido atrás de alguma coisa melhor, mano Nossa Que ódio, rapazes Agora eu tô com fome Não posso ir pra lá, não Eles tão brigando igual louco ali Minha ventana tá lotada Não tenho comida Tenho água, pelo menos Tá, o que eu posso fazer? O avião é desse lado, né? Eu vou ter que ir Eu tô com uma scar O complicado é que eu tô com fome Eu vou ter que ir lá no avião Aqui, ó Peguei Por favor, que tem mais loot aqui Ai, eu já peguei Cara, eu precisava de um loot De comida, só isso Vamos pegar escondido Eu não posso estar no avião Tô lascado Aqui, ó Boa Ai, mais uma backpack Não que seja ruim Mas eu preciso de comida Aqui eu tô muito aberto, hein Ah, mano Bala de maracombe Tá, não vou reclamar Porque isso aqui pode ser muito bom Cadê a bala de scar? Aqui, vou jogar essa fora Tem mais um ali Por favor, tenha comida Ai, meu Deus Cadê o avião? Tá ali, né? Tá, eu vou pra lá Meu Deus, que sufoco, rapaziada Calmou, calmou Vamos pra lá, vai É pra cá, é pra cá que eu tenho que ir Vamos de boinha Na moral, na moral Tem ninguém aqui, né? Scar na mão Deixa eu entrar por aqui dentro mesmo Tá, ninguém tá aqui perto Cheguei Nice, nice, nice Calma, deixa eu me inventar Aqui, tem algo vazio Tá, sai você Preciso de comida Não, comida Aqui Boa, beleza Só com esse aqui pelo menos Eu já vou conseguir Me engenharar Ai, glória 10%, mas já é ótimo Mais um Oh, maravilha Mais alguns também Vamos comer tudo Eu não posso morrer, mano O negócio tá ficando muito tenso Preciso me equipar o mais rápido possível Aqui eu tenho mais um Ah, eu deixei outro lá dentro do baú Eu vou ter que fazer uma backpack só de comidinha Não dá pra ficar sem Se eu encontrar essa ganha, eu ia me lascar Calmou Não Cara, eu juro que eu tinha visto alguém ali Ah, não é um carro Beleza Tá, vamos lá Comida Mais uma comida Nice Tá, tô cheio Já nem sei porque eu tô comendo mais Eu vou usar essa nova backpack Consegui pra guardar comida Vou pegar o máximo que der Isso, garotão Fazer um estoque Só de comida Vai pra lá Mano, às vezes a gente foca tanto em uma coisa só Que a gente esquece do mais importante Comida Quase que eu morro Olha aqui, isso aqui é bom 9 de dano Quase que eu morro por causa da comida Mais uma serinha boa Ai, meu Deus Só que eu tô muito aberto aqui, mano Ali, ali não tem como eu ir Eu vou ter que ir lá Eu vou ter que arriscar Tá, parece que tá ali Não tem ninguém Não tem? Tá, dá de boa Vamos lá, lute rápido Pegar tudo que eu posso Ela me meteu perto desse lugar Cara, não tem uma comida aqui Meu Deus, não tem uma comida Ah, eu deixei a Ah, de novo Tá, vambora Vamos sair daqui É a pressão do momento Aonde eu tava tendo esse tiro Que eu nem lembro mais Eu vou tentar voltar pra aquele lugar Lá do início que eu tava Onde tinha o loot militar infinito Aqui tá muito perigoso Ali o corpo do melo Só achei que era alguém já Se eu der de cara com alguém Tô lascado Pelo visto eu sou o único que tá sozinho nessa bagaça Por favor Que eu encontre muita comida Em algum lugar Tá, não tem nada aqui por enquanto Ai, meu Deus Que pressão Baú Vem a comida Só precisa de comidinha Já abriram Já passaram por aqui então Já passaram por aqui Tem que ficar esperto aqui nesse lugar Lembrei onde era Deixa eu voltar pra lá rápido Que lá pelo menos eu consigo pegar muita comida Consigo pegar tudo de muito na real Não só comida É bom que eu fique até afastado desse povo aí Tá em dupla Ah não, cara Eu sempre tô azar nessas coisas Ali não vai ter loot Eu já passei por ali, eu acho Calmou, calmou, calmou Tô muito sob pressão O jogo ainda não acabou Tá todo mundo vivo A gente só precisa saber Exatamente aonde Vai ter loot melhor Eis a questão Aonde tem loot nessa bagaça Não tô sabendo mais Tô até falando baixo, cara Não sei o que eu tô arrumando Eles não me escutam, não A não ser o que a parte veio pra falar Aí eles me escutam Tem muitos zumbis ali Não vou chamar a atenção deles Nem, ixi, nem esquece Aí não vem comida de forma alguma Não vem comida Mais um bãozinho aqui Mais um backpack Mas eu tô cheio de backpacks Não tem nada É nada Tá, rapazes Eu estou lascado Já tô com fome de novo É isso, então Tamo no apocalipse Lotado de fome E não aparece uma comida pra mim Não, e o pior de tudo É que se eu olhar aqui Vai... Ah, achei Achei Era aqui Fecha aqui rapidinho Só que o único win nesse lugar É que é só loot militar Não vai ter um loot Olha mais um, Scar Uh, isso aqui é arma boa, hein De AK Combate, espada de combate Já tenho AK-47-13 Não é muito boa por enquanto Não também Granada É boa Mano, esse aqui é melhor que o meu, não? É uma backpack Ah, não, é backpack Eu consegui mais uma de Scar Só que é outra Scar Não é mesmo que eu tô, não Tá, acho que já foi Eu poderia subir ali agora E ver aquele helicóptero Loot dele, né Eu fiquei de ver aquele Ah, mas vi um Que eu já tinha Aí não ajudou muito, não Se não tiver errado O lugar que eu ficava Era bem ali, não era? Era lá, ó Bem lá atrás Lá, 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 lembrei Nossa casinha tá ali, ó Ai, finalmente Cheguei nessa casa vivo Que pressão, meus amigos Que baita pressão Que a gente tá sentindo Eu escutei coisa aqui, hein Beleza Tudo sob controle Aí é um Cooper só Ufa, por que tem um Cooper no apocalipse, né? Não Não também Eu tenho quase certeza que por aqui Não vou encontrar mais nada que me ajude Ou encontre Ou encontre mesmo Muitas armas Mas eu preciso de comida, realmente Fiquei pra usar alguma coisa química Não dá pra usar agora não Tá, nem aqui, mano Que era o lugar perfeito Conseguiu me ajudar Eu tô um pouco lascadinho, hein Eu poderia tentar entrar em um daqueles hotéis Só que é muito arriscado Eu já tentei uma vez Em outra série E eu quase morri Então eu acho que eu nem vou arriscar Em tentar pegar aquilo lá Porque pode dar muito ruim Fora que eu não tenho como correr, né? Se der ruim Aí complica a minha situação Ah, não, hein Eu tava benzão no início, cara Eu não pensei em uma coisa também, né? Tem um corpo do melo Eu não vi se tinha comida no corpo dele Naquela hora eu não tava precisando Tá acabando Só tem mais uma Eu posso tentar arriscar Ele lá no corpo do melo E ver se ele tem aquelas comidas Rapazes, não vai ter nada não Mas pelo menos já fizemos A nossa primeira kill, cara Nossa primeira kill já fizemos Já tá garantida nossa Só que não adianta nada fazer A kill não ganhar, né? A gente tem que ganhar esse negócio É esse o objetivo Eu acho que eu vou voltar lá Pro centro da cidade mesmo E vou pegar o corpo do melo Não é possível que ele não tenha uma comida É minha última comida, galera Se eu encontrar alguém nesse estado Eu tô muito lascado Porque eu não vou conseguir correr do cara Eu vou ter que ficar parado pra ele praticamente Onde você carregou? Não carregou ainda 10 minutos ainda, cara Meu Deus, 10 minutos Tá vindo de cavalo Tá vindo de cavalo não Tá vindo de jegue esses 10 minutos Funcionou essa bike? No apocalipse vai ter uma bike sim Beleza Tá começando a melhorar, hein, galera Tá começando uma luz Tá vindo uma luz já Tá, isso aqui dá vida pra mim Tá começando a vir uma luzinha Pra mim de fome, hein Ó, ó Começou a vir uma luz Tô gostando Comecei a gostar de volta do jogo O povo sumiu do mapa, cara Isso é bom Mano, eu vou fazer o seguinte, galera No próximo episódio Eu vou louco atrás de todo mundo Tô nem aí, mano Tô nem aí mais, de verdade Cadê o corpo do Melo? Passei até o corpo dele O corpo dele sumiu Ah, não, tá aqui Ai, se dropou tudo Deixa eu ver o que tem de bom no corpo dele Tomara que tenha algumas comidas aqui Se tiver comida vai me salvar Não, ele comeu tudo que ele tinha Hum... Nossa, ele comeu literalmente tudo que ele tinha Sobrou nada, cara Nada, nada, nada Ah, lascou um pouquinho, galera Eu acho que é pra gente conseguir, né Ficar vivo agora Eu vou ter que esperar nesse avião aqui Recarregar os loots Porque só com comida Eu vou atrás de brigar, mano Porque se eu for dessa forma que eu tô aqui agora Eu vou levar um peteleca na orelha dos caras Eu vou morrer Vai ser simples assim Nice Vou fazer um estoque de comida aqui Boa Nada É, eu acho que não vai ter mais nada, não O negócio agora vai ser eu ficar escondidinho aqui Dentro desse avião Ah, mas o esqueleto não vai deixar ficar escondida, né Ele não vai deixar Ele não vai deixar Meu Deus, qual é isso aí de vida? Isso que é perigoso Calma, deixa eu usar isso aqui Pronto Vou pôr com essa, hein É Negócio tá tenso, meus caros Negócio tá mais tenso que vocês imaginam Tudo bem, então Agora o que eu vou fazer? Eu vou ter que esperar de alguma forma Dar esses pelo menos cinco minutinhos E eu vou juntar o máximo possível de comida Que eu conseguir Pra gente ir pra bate final, cara Porque quanto mais comida eu tiver Mais confiante eu vou estar Pra ir brigar com outros caras Porque eu vi que são mais de dois, mano Na verdade são dois contra um E eu tô lascado Então vou ficar por aqui E eu vou esperar agora Esse tempinho Pra gente conseguir Arrumar os nossos luxos de comida Pra aí sim A gente ir atrás Que susto, cara E matar geral E eu vou ficar por aqui E eu vou ficar por aqui